Galera da Idramini mostrando o vídeo top pra vocês da torneira fantasma pessoal, é isso mesmo A torneira onde você abre e ela fecha automaticamente pessoal Aqui pessoal, estamos voltando em um cliente, esse reparo ele foi substituído e dá uma olhada pessoal Quando o cliente abre a torneira, a torneira vai se fechando sozinho O cliente ligou e falou, Luiz, a torneira que você arrumou ela virou fantasma A gente vai mostrar pra vocês pessoal, depois de substituído um reparo da torneira Deca O que pode estar acontecendo aí pra ela poder estar ocorrendo esse problema de fechar sozinho a água, tá vendo? A gente vai mostrar passo a passo pra vocês aí, voltando aqui o cliente Um serviço na garantia, a Idramini está aí a postos pra resolver o problema do cliente no pós-venda Então agora acompanha aí no vídeo pessoal, vou mostrar pra vocês passo a passo Como resolver esse problema da torneira que trocou o reparo e agora está fechando sozinho Soltar aqui o parafuso Você que tem esse mesmo problema aí pessoal, vocês vão poder resolver, né? Aqui tem um prolongador, né? Normal nessa torneira, esse é um modelo Deca, né? Uma das melhores torneiras que tem aí Aqui eu vou usar um alicate aqui pra poder soltar o reparo Aí estamos com o reparo pessoal Reparo restaurado, novo, borracha, tudo nova, tá vendo? Mas ele se dá pessoal, esse problema é aqui, ó É nesta borracha aqui, tá? Nesta borracha aqui O que que acontece pessoal? A borracha, ela foi instalada numa borracha nova, né? Só que por algum descuido ou alguma coisa Ficou sujeira aqui dentro desse compartimento Uma sujeirinha, um zinabe, alguma coisa deve ter ficado aqui Então o que que acontece? Quando começou o uso Logo quando trocou não apresentou problema, né? Mas quando começou o uso, essa sujeirinha Ela começou a encrespar aqui, ó Dessa borracha de vedação nova Tá vendo? Onde esse problema faz com que ocorra pessoal É esse fechamento automático É como se a borracha não estivesse deslizando, né? Pra poder fazer aí a vedação Então eu vou colocar aqui o celular Lembrando que a gente tá sempre gravando E trabalhando ao mesmo tempo aí Aqui pessoal, então, ó Peguei um papel toalha mesmo aqui Eu vou fazer uma limpeza melhor aqui Fazendo uma limpeza Pra tirar toda a sujeira Ó aqui, tá vendo pessoal? Tá vendo? Isso aqui pessoal, acontece O que a gente gosta de mostrar pra vocês É que às vezes passa despercebido Ou alguma sujeira acaba entrando A gente não percebe Como a Hidraminer é uma empresa Que dá assistência ao cliente Antes e depois do trabalho Estamos aqui no cliente Corrigindo, né? Esse problema aí Então Ó, limpando tudo aqui Muito cuidado pessoal Pra não riscar essa cavidade Então Ó Limpar mais um pouquinho Aí ó Limpinho por dentro E aqui meu Dá uma olhada Essa sujeira aqui Que criou Ela vai fazendo com que A torneira feche sozinha É a torneira fantasma pessoal Aqui a gente falou Ô Luiz A torneira aqui que você consertou Ela ficou automática Mas não é automática não Bem que a gente podia ter Esse poder aí De transformar As coisas né pessoal Essa borracha aqui pessoal Ela serve como Guarnição Pra não deixar vazar Pelo acabamento né E também ela serve Como Lubrificante Ela lubrifica Quando ela tá Toda certinha Pra você Deslizar melhor Ao abrir e fechar Tá Pessoal Aqui a gente pode usar Várias coisas Pode usar Uma graxa branca Pode usar É uma vaselina Eu gosto de usar Vaselina né Então vou aplicar A vaselina aqui Uma vaselina comum Tá galera Vaselina comum Aqui em cima também Porque aqui o acabamento Ele fica Grudado O compartimento Fica grudado Pronto Aqui ó Não precisa mexer mais em nada Porque eu reparo Ele é novo Contado galera Então aí Draminer Atua toda a região De São Paulo Algumas cidades Do interior Dependendo do serviço Entra em contato aí Que a gente Faz o orçamento Pelo WhatsApp Pra vocês Bom Agora pessoal Lubrificado E limpo né Ó Encaixou direitinho Tá até mais leve E agora galera É o seguinte A gente vai Voltar agora Esse reparo Pro lugar Né Voltar esse reparo Pro lugar Assim mesmo Apertar aqui Primeira beca Fantasma Galera Sendo resolvido O problema Vou bem mais leve Agora Alongador Posicionar o acabamento Aqui Aqui tá bom Tomou um design bacana Deixa eu ver Chegou aqui Virou Abre e fecha Várias vezes Pra Pessoal Isso também acontece Com a torneira do col Tá Se tiver torneira do col É a lubrificação Tá Limpeza e lubrificação Porque como você Substitui o reparo Você substitui Só o reparo Tá Aquela parte Que onde fica o anel Não é substituída Então é isso aí galera Agora vamos aí Abrir A água geral E Deixar passar água Pra limpar E agora vamos Testar Com o anel Perfeito hein galera Abrir mais um pouco Prato Agora Não fecha Vou abrir mais um pouquinho Prato Agora Nada Forte agora Vamos ver se ela desliga Sozinha Também nada De uma vez Bem fraquinha agora Vamos supor que a gente Queira escovar o dente Com uma água bem fraquinha Pra economizar Vamos ver se ela fecha Também nada Aumentar mais um pouquinho Nada Resolvido então galera Era isso aí Tá vendo Lubrificação É esse atendimento Que a gente dá pro cliente Pessoal A gente vem Faz o trabalho Da garantia Nota fiscal Recibo Tudo que tem direito Aí a hidramina É uma das poucas Empresas no mercado Pessoal De manutenção Que dá essa assistência Ao cliente 27 anos No ramo da hidráulica Apresentando Recibo Garantia Serviço de igualidade Pós-venda Assessoria Ao cliente Via WhatsApp E um dos nossos Diferenciais pessoal Quando tem uma garantia A gente volta Imediatamente Ao cliente A gente dá prioridade A garantia E não ao serviço novo Porque a garantia O cliente já fez Já nos pagou E precisa de uma emergência Pra ser Restabelecido a ordem Lá no equipamento Então a gente dá prioridade A garantia Do que ao trabalho novo Diferenciamente pessoal De empresas Que quando faz o serviço Recebeu o dinheiro Do cliente Tem que voltar Pra garantia Fica enrolando Uma semana Um mês Dois meses E não volta Esse é um dos diferenciais Da hidramina Está aí nossos contatos No WhatsApp Na descrição do vídeo Você que gostou Compartilhe Você que não gostou Deixa seu deslike Também A opinião É sempre A do inscrito E você Compartilhe o vídeo E se inscreva no canal Beleza pessoal Valeu E se inscreva no canal E se inscreva no canal